Verão e a procura por perfumes confortáveis aumenta gradativamente. O meu nome é Caio e esse é o meu novo especial sobre perfumes masculinos. No vídeo de hoje vou fazer novamente um especial com um tema específico sobre perfumes. Espero que esse especial ajude bastante pessoas, principalmente porque estamos no verão, aqui no Brasil, e a busca por um perfume que seja ideal e confortável é muito grande. Primeiramente, aqui no meu vídeo eu gostaria de agradecer a minha parceira Perfumes de Grip, lembrá-las das mais diversas promoções e descontos do site, e lembrá-las do cupom CEMECA1990, que te dá 5% de desconto no site, e compras à vista mais 10%, totalizando 15% de desconto. A Perfumes de Grip é uma empresa honesta, uma empresa que se preocupa com os clientes, e estar sempre lutando para ter melhores preços e atender com satisfação qualquer um dos seus clientes. Então, para quem não conhece a Perfumes de Grip, acesse o site www.perfumesdegripe.com.br e facebook www.facebook.com.br barra Perfumes de Grip Oficial. Bom, sem mais demoras, o tema especial do meu vídeo de hoje é o Top 5 de Verão. Bom, eu resolvi fazer um Top 5 baseado nos meus perfumes para verão. A maioria das pessoas sabem que eu não sou muito fã de perfumes frescos, eu acabo me aderindo ainda mais a orientais, gourmands e vários tipos de perfume mais pesados, digamos assim. Então, para mim foi um pouco difícil fazer um Top 5 de perfumes para verão, mas a gente acaba, né, fazendo uma pequena seleção do que a gente tem, e espero que vocês tenham gostado do meu Top 5. Eu fiz um Top 5 baseado em fixação, projeção, versatilidade e perfumes com cheiro agradável e espero que vocês gostem. O meu quinto lugar, eu deixei o meu já falado anteriormente em reviews, CK One Summer 2010. Essa linha CK One Summer é bem interessante, todos eles são nada surpreendentes, apenas muito confortáveis e esse 2010 especificamente não é o tipo de perfume clássico fresco que nós temos. Ele tem um cheiro de frutas, frutas bem interessantes e eu diria até que ele tem um cheiro muito engraçado de protetor solar. Eu, quando passo ele com o uso de protetor solar, acho que eles combinam muito bem. Eu não sei, é uma opinião muito particular minha. Mas, é um cheiro do protetor com frutas, é bem interessante, é uma pegada diferente para um tipo de perfume fresco. Então, deixo para ele meu quinto lugar. Fixação e prejeção médio de Calvin Klein, a gente já está acostumado, então... CK One Summer 2010, quinto lugar. No meu quarto lugar, eu deixo para um perfume que eu gosto bastante, mas que eu acho que não vale o que pedem, que é o Armani Cold Sport, da Giorgio Armani. Ele não tem nada a ver com o Armani Cold tradicional, ele é um flunker, mas um flunker daqueles bem clássicos fresquinhos que nós estamos acostumados. Eu deixo ele para o meu quarto lugar, porque é um Armani, ele tem qualidade sim, na essência. E porque ele tem, nas primeiras notas, uma nota bem diferente de menta e eu acho bem interessante. Para ele, para quem conhece o Gior Homme Sport, ele seria meio que nessa mesma linha. Se eu tivesse o Gior Homme Sport, ficaria paralelo com o meu Armani Cold Sport. Claro que o Gior Homme ficaria em posições muito mais à frente no meu top 5, mas então deixo para ele meu quarto lugar. Pela essência, pela fixação, ele tem uma fixação muito boa para um perfume fresco. A fixação dele passa de 6 horas e isso para um perfume fresco é bem diferente, bem interessante. E porque eu gosto muito da Armani, então, essa mistura de coisas, de notas mentoladas e de uma fixação boa em perfume fresco, torna do Armani Cold Sport o meu quarto lugar. Para o meu terceiro lugar, com um excelente custo-benefício, um dos perfumes que eu acho que a maioria das pessoas deveriam ter, Blue Seduction, Antônio Bandeiras. É um perfume muito confortável, fresco, interessante, agrada o maior número de pessoas, fixação e prejeção médios para bom, e o preço completamente interessante. É um perfume que tem um custo-benefício maravilhoso. Ele é barato com cheiro de perfume caro. E muito confortável. O fabricante diz que ele tem até cheiro de notas de café, mas é algo assim muito imperceptível. As notas frescas nele prevalecem. Muito confortável. Deixo para ele meu terceiro lugar, por versatilidade, por essência. O meu, inclusive, está acabando, preciso recorrer. E vale muito a pena. Terceiro lugar, Blue Seduction, Antônio Bandeiras. No meu segundo lugar, eu vou deixar um perfume que eu gosto muito. E que é muito diferente de todos os perfumes frescos que eu tenho. Guerlain Homme, da Guerlain. Ele tem um cheiro único, único mesmo, em termos de perfume fresco. Ele tem um cheiro de limonada suíça. Assim, vários limões bem trabalhados. Há quem diga que ele tem as notas de mojito também. Você sente essa nota meio alcoólica dele, realmente. Mas, meu Deus, é muito diferente e muito confortável. É um Guerlain, né? A Guerlain é uma grife pioneira, tão boa quanto a Chanel, quanto a Dior. Então eu tenho um respeito muito grande pela Guerlain também. Então eu deixo pra ele meu segundo lugar. Por ter a essência mais fantástica em termos de perfumes que eu senti nos últimos tempos. Em termos de perfumes frescos. E por ser diferente, por ser confortável, por agradar. Então eu deixo pra ele meu segundo lugar. E finalmente, pro meu primeiro lugar. É um perfume que eu já fiz review também. É um perfume que não entrou no meu top 10. Único exclusivamente porque eu não tinha mais. Mas agora adquiri de novo. E fico muito feliz de tê-lo novamente. E é um perfume que eu adoro. É de uma grife que eu amo. Então eu deixo pro meu primeiro lugar. A Lujon Edition Blanche, da Chanel. Porque Chanel, pra mim, é uma das melhores grifes. E esse Edition Blanche, pra mim, tem um peso muito especial. A essência dele tem um cheiro de casca de limão. É como se você pegasse a casca do limão. Aquela parte mais esbrançada da casca do limão siciliano. E esse cheiro é fantástico. É essa mistura bem trabalhada desse limão siciliano. Que no decorrer do desenvolvimento da essência, se mescla com notas mais cremosas, abaunilhadas. Mas sempre mantendo uma linha tênue entre a parte cremosa e a parte cítrica. É um perfume muito confortável. É um perfume que agrada todas as pessoas. Ele cheira perfume caro. Ele é caro. Enfim, a Chanel é francesa. Ela acaba tendo uns preços, assim, bem mais acima do que os outros. Mas é um perfume que vale a pena. É um perfume que tem um investimento. Se você investir nele, você não vai se arrepender. Pela qualidade, pela essência. Sem dúvidas, é apaixonante. Eu já fiz um review dele. Vocês podem acompanhar também no meu canal. Mas eu deixo pra ele meu primeiro lugar. Pela essência sensacional. Pela fixação. Pela projeção. E... Porque é um dos perfumes que eu sou apaixonado. Então, pra verão. Meu número 1. Edition Blanche da Chanel. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu top 5. Há controvérsias. Há perfumes que talvez eu mudaria se eu tivesse. Mas eu não tenho uma coleção muito grande. Então, talvez... Com adaptações. Eu colocaria, por exemplo, o Versace por Romeo. Muito facilmente no meu top 5. Acho interessante. Ali o Home Sport também é muito bom. Mas, por enquanto, eu deixo esses como meus top 5. E é isso. Gostaria de lembrá-los da Perfumes de Grif novamente. Entrem no site www.perfumesdegrif.com.br E o Facebook www.facebook.com.br Perfumes de Grif oficial. Se você não está inscrito no meu canal, clica aqui em cima no inscrever-se. E se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Pra você me ajudar com a divulgação. Obrigado pelas utilizações e comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.